Em Santa Catarina, 63 crianças de 0 a 12 anos incompletos perderam a vida para a covid-19. A mortalidade pelo vírus é maior do que a de doenças que podem ser combatidas com vacinas. Os dados são do painel de coronavírus que reúne informações divulgadas pelo governo do estado. No Brasil, os dados revelam que entre 2006 e 2020, ou seja, em 14 anos, 955 crianças morreram vítimas de doenças imunopreveníveis. Enquanto que para a covid-19, que chegou ao país em 2020, mais de 1.100 crianças com idades entre 0 e 9 anos perderam suas vidas. A covid matou muito mais crianças em Santa Catarina do que doenças que são tratadas de forma quase que definitiva com vacinas. A imunização contra a covid-19 para o público infantil já foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Porém, o governo brasileiro se posicionou contra. Na última segunda-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a vacinação em crianças não é urgente e que a prioridade da pasta é aplicar a segunda dose e as doses de reforço na população adulta e idosa. E você, acha que as crianças também devem ser vacinadas?